Aí sim, pesada. Fazendo escapamentão direto aqui na Dojona. Dois de ramo. Dois quinhentos. Bruto, hein? Só o ouro aí. Só o ouro aí, amigo. Vamos ver se vai dar certo essa ponteirona aqui, ó. Cinco polegadas. Ali na dojera. Aí, ó, copiou. O ouro aí, meu. Pera aí, eu vou merder. O capanema é miragem. Só o creme no verão. Opa! Opa! Só o golpe. Só o golpe. Negaram estar louco para ver o ronco da Brutona. Olha aí, olha que azar. Meu deus, Paraguai. Já vamos funcionar a Bruta aí. Vamos ver se vai roncar agora a Dorjona. Vamos ver se vai roncar agora. Seleare! Então, cura Cura o 1 no papel Já está o telefone aqui para se ligar Entendeu? Aqui é o seguinte Eu posso recuperar esse teu catalisador aqui Só que é assim, tem uma situação Nós vamos ter que levar ele ali no cabelo Pedir para o cabelo fazer uma redução Iluminar a redução do torque Meu Deus, fiz os caras da vaga de RAM agora aqui Viu? Ei, eu posso se ligar aqui 2 minutos Tá, eu já tenho lido 2 minutos Espera aí, só um pouquinho, eu já tenho lido Valeu Eu já tenho aí, pessoal Meu Deus do céu Posso entrar aí? Nossa, será que vão aqui não é, Levan? Pega aqui essa ruazinha de cima aqui Vamos dar uma puxada aqui Olha o outro Eu acho que eu vou apelhar aqui Você dá uma puxadona para lá Então, eu vou apelhar aqui Dá uma puxada na bruta aí Vou apelhar aqui Rá que é longa?